Salve família, aqui quem fala é o Lucas do canal Droid Beats, trazendo pra vocês um novo jogo aí, Playtime Adventure e Multiplayer, galera, um jogo aí de estilo que você tem que sobreviver e escapar do monstro. Só que aqui é a professora maluca, galera, deixa aquele like, inscreva no canal pra não perder os próximos... Galerinha, vou tá fugindo aqui da professora maluca lá, né, aquela professora maluquinha. Espero que eu consiga fugir, galera, deixa o likezão aí, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos, galera. O like é o mínimo que eu estou pedindo pra vocês ajudarem o canal. E vou deixar o link aí pra vocês abaixarem o jogo, galera, o jogo tá antecipado pra vocês jogarem aí, tá, galerinha? Espero que você goste desse jogo, esse jogo aqui tá muito divertido. Vamos consertar essa máquina aqui, né, galera? Daqui a pouco a professora vem atrás de mim, mano. Ela passou ali e não me viu! Ela passou ali e não me viu, galera. Que sorte! Ela tá ali e não me viu, olha lá, olha lá. Meu Deus, vai dar tempo que eu arrumo essa máquina? Será? 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 Eu vou tentar arrumar essa daqui, ó, vou tentar arrumar essa, família. Será que eu consigo? Só eu tô arrumando essas máquinas, galera. Vamos lá, galera. Eu mereço o like, hein? Deixa o likezão aí de vocês aí que eu vou conseguir escapar, hein? Da professora doidona. Ah, meu Deus, eu vou conseguir. Daqui a pouco eu vou ter que salvar meus amigos, velho. Daqui a pouco eu vou ter que salvar meus amigos. Daqui a pouco eu vou ter que salvar meus amigos. E aí, galera, tá tensa aqui pra escapar, hein? Já conseguimos colocar uma chave ali. Vamos tentar liberar aqui nossas chaves, galera. Ai, errei. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Conseguimos colocar mais uma chave. E espero que eu não venha pra mim, né? Olha ela lá, ela tá lá atrás, hein? Enquanto nós estamos arrumando aqui, ela tá lá tentando pegar alguém, ó. E eu tô arrumando rapidinho aqui, pra dar tempo de nós escapar, galera. A CIDADE NO BRASIL Galera, vamos escapar, hein? Cadê a porta, meu Deus? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Será que o negócio da porta tá liberada, família? Não tô achando, mano. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.